O presidente russo Vladimir Putin foi reeleito neste domingo com 76% dos votos de acordo com pesquisas de boca diurna realizadas pelo Instituto Estatal de Pesquisas. Putin conquista o quarto mandato e poderá permanecer no poder até 2024. Ele foi seguido pelo candidato comunista Pavel Grudini, que teria conseguido 11,8%. Oito candidatos disputaram o pleito e Vladimir Putin foi considerado o favorito desde o começo.